Pelo curto tempo que você subiu Manda-se aparentemente que você subiu Mas o que o som quer seu respeito Me entristeceu ou me dizer Que pra subir você desceu Você desceu Pelo curto tempo que você subiu Manda-se aparentemente que você subiu Mas o que o som quer seu respeito Me entristeceu ou me dizer Que pra subir você desceu Você desceu Manda-se aparentemente que você subiu 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 Mas o que o som quer seu respeito Me entristeceu ou me dizer Que pra subir você desceu Você desceu Quando o mundo quer subir A consequência da vida admitiu Ainda mais quando a subida Tem céu com limite Por isso não adianta Estar no mais alto de cada fama Com a moral Doce e terra da lama Por isso não adianta Estar no mais alto de cada fama Com a moral Doce e terra da lama Por isso não adianta Estar no mais alto de cada fama Com a moral Com a moral Doce e terra da lama